Quando se fala em neuroléptico para transtorno bipolar, a gente pensa nos neurolépticos atípicos, porque os típicos não encontrariam maior indicação. Por exemplo, o aloperidol se associa à indução de depressão nos pacientes bipolares. Então vamos falar dos atípicos. Os atípicos, em que pese essa denominação comum, eles não são todos iguais. Embora como grupo eles não venham a se distinguir uns dos outros, se o paciente tem um predomínio de depressão bipolar, nós vamos dar naturalmente preferência a quetiapina, a cariprazina, mais recentemente a luma temperona e assim por diante. Se o paciente muitas vezes faz uso concomitante de drogas, há um estudo feito pelo grupo da Flórida, de Miami, que usou realmente com êxito a associação da olanzapina com o ácido valporico para tratar dependência de álcool comórbida com bipolaridade. Eu não diria que há, vamos dizer, um antipsicótico de escolha para usarmos na bipolaridade. Há sim uma gama deles que pode ser usada conforme a situação se apresenta. Se é comórbido com álcool, se não é, se é estado misto e assim por diante. Há pelo menos um estudo que mostrou que a quetiapina não foi superior ao placebo no tratamento da comorbidade de álcool com bipolaridade. Mas isso foi um estudo. Não significa que a quetiapina seja genericamente pior que os demais. Isso foi um estudo. Então a gente precisa encarar essas publicações particulares com certa reserva. Agora, quando usar antipsicótico para o transtorno bipolar? Não é só para o transtorno bipolar psicótico. Nós temos mania delirante, temos depressão delirante em que o uso dos antipsicóticos se faz muitas vezes imperativo. Mas há outras condições. Quando há comorbidade, com transtorno de personalidade, com abuso de substâncias, com predomínio de depressão, em que nós vamos sim recorrer aos antipsicóticos. Quais? A lurazidona, a quetiapina, a cariprazina, a lumateperona, são utilizáveis na depressão bipolar. Agora, a gente tem que ver o seguinte, se o paciente é muito propenso a sintomas extrapiramidais ou a catesia, nós não vamos utilizar realmente, por exemplo, a lurazidona. A lurazidona pode induzir a efeitos extrapiramidais. A menos que o paciente não possa utilizar, por exemplo, a quetiapina, porque tem síndrome metabólica. Então, a gente tem que individualizar o tratamento. Eu uso, sim, a lurazidona, mas evidentemente com cuidado devido à catesia e outras coisas.